Olá, crianças! Olá, família! Eu sou a tia Fernanda da creche Minervina Coelho de Freitas das Turminhas do Infantil 4. E hoje nós vamos estudar algo bem legal, mas antes, vamos para a nossa acolhida! Música Meu planeta, eu vou cuidar, porque é um lugar que eu chamo de lar, eu chamo de lar. Meu planeta, eu vou cuidar, porque é um lugar que eu chamo de lar, eu chamo de lar. Música Temos frutas e flores que são de todas as cores, passarinhos que voam alto e peixes que estão nadando. Este é o planeta Terra, um lugar como o outro não há, cheio de coisas bonitas e temos apenas um. Meu planeta, eu vou cuidar, porque é um lugar que eu chamo de lar, eu chamo de lar. Meu planeta, eu vou cuidar, porque é um lugar que eu chamo de lar, eu chamo de lar. Música E aí, crianças, gostaram da nossa acolhida de hoje? Foi muito legal, não foi mesmo? Isso mesmo! E o nosso conteúdo de hoje fala da Terra, a nossa casa. Isso mesmo! Hoje nós vamos trabalhar a Terra, que é o nosso planeta. Agora, nós vamos pegar o nosso livro da coleção Descobrir e Aprender, das páginas 10 a 13. Vamos lá! Vamos agora pegar o nosso livro na página 10. Nós temos agora um texto, isso mesmo. E eu quero que vocês escutem com bastante atenção o texto que a tia vai ler agora, certo? O nome do texto, o título do texto é Azul e Lindo, Planeta Terra, Nossa Casa. Este é o planeta Terra, de longe ele é assim, azul e lindo. É aqui que nós moramos, é aqui que nós vamos morar para sempre. Há muito tempo que o homem vem tentando conhecer melhor o universo. Nesta busca são usados telescópios cada vez mais poderosos. Foguetes capazes de ir cada vez mais longe. Antenas cada vez mais aperfeiçoadas. Mas, por enquanto, não se conhece no universo inteirinho um planeta como este. Onde haja água, onde haja ar, onde haja vida. Este texto é um texto de Ruth Rocha. E agora, crianças, nós vamos responder duas perguntinhas que tem na página 10. Na sessão, eu falo, eu escuto. O que tem no nosso planeta Terra? Vocês sabem? Ah, no nosso planeta Terra existe muitas belezas. Existem florestas, existem rios, mares, animais, pessoas, não é mesmo? E como é o nosso planeta de longe? Ah, tia, ele é azul e lindo, né? Como falava o texto. Isso mesmo, ele é azul e lindo. O nosso planeta Terra. E agora, crianças, na página 12, nós vamos registrar. Vocês já sabem qual é o planeta em que nós moramos? Sabem, não é mesmo? Ah, é o planeta Terra. E agora, você vai soltar a sua imaginação, a sua criatividade e registrar por meio de desenhos, neste espaço, o planeta onde você mora. O planeta Terra. Isso mesmo. Na questão seguinte, nós temos os quadradinhos com contorno vermelho. E tá faltando uma letrinha. São cinco quadradinhos, mas tá faltando a primeira letrinha. Você vai escrever a primeira letra do nome do planeta em que você desenhou. Qual foi o planeta que você acabou de desenhar? Ah, o planeta Terra. E Terra começa com a letrinha T. Isso mesmo. A letra inicial é a letra T, onde você vai registrar no primeiro quadrinho, certo? E na atividade abaixo, você vai observar a palavra Terra e vai descobrir qual a letrinha que se repete. Olhem aí. Já descobriram? Muito bem. A letrinha que se repete, tia, é a letra R. Isso mesmo. Então, você vai fazer o registro da letrinha R no círculo abaixo. Agora, crianças, na página 13, nós vamos circular somente os objetos que têm ajudado a humanidade a conhecer melhor o universo. Isso mesmo. Nós temos três objetos. Nós temos o telescópio, o carro e o foguete. Então, quais são esses objetos que têm ajudado a humanidade a conhecer melhor o universo? Vocês já sabem? Ah, acredito que sim. Ah, o telescópio. Muito bem. O foguete também. Isso mesmo. Então, você vai circular. Na questão abaixo, você sabe quais as formas que o planeta tem? Ah, gente, o planeta tem as formas arredondadas. Isso mesmo. Então, você vai agora olhar essas gravuras que têm essas formas geométricas. Nós temos o retângulo, o triângulo, o círculo e o quadrado. Então, você vai pintar a forma que melhor representa a Terra, o nosso planeta. Vocês já sabem qual é? Ele tem a forma arredondada, não é mesmo, nosso planeta? Então, você vai pintar o círculo, certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia. Façam todas as atividades. E não esqueçam de enviar as atividades realizadas no grupo da professora de vocês. Tenham todos um bom dia e até a nossa próxima aula. Um abraço!